Música Presidente da República José Ramos Horta, a delegação e a segunda semana nem a Sorumano, o Presidente da República Federal Alemanha, Frank Walter Steinmeier e a Palácio Presidencial Berlim, Alemanha, onde discute com o Naba, a tu cria cooperação entre Rai e Rua, onde a Ruka Timorua em Sira, a serviço em Alemanha, o Passaporte Timor-Leste, no Mós, a tu facilita a formação técnico profissional, a jovem Sira e a Timor-Leste. Ramos Horta, a Tete, durante Sorumano, a tu do resultado positivo, também líder Sira, a Rússia Alemanha, a cara de Timorua em Sira, a serviço em Rai refere, mas também o Governo Rua precisa discutir com o Naba, onde cria acordo e o futuro. Eu sou a Rússia, mas eu sou a favor de formação técnico profissional para a jovem Sira e trabalhador de Timorua em Alemanha. Sira sim, eu sou a Rússia, mas eu sou o processo, eu sou a Rafa e ela, e o Ministério do Uewe, e o Ministério dos Estrangeiros, e o Ministério do Interior, e depois o setor privado, e a Alemanha. Então, o setor privado, mas depois o recrutamento. E a confiança que nesse acontece. E agora, se levava a Timor, a gente colhia o elemento da ULU, o serviço, a cooperação alemã, e a Timor, e quando não era matou, era ela. A gente não voltou. A Sira é a experiência, conhecimento, o ensino, a ato, o contato, a companhia, a Bobó, e a gente conhece a empresa, a Balu. Para a Ré, é importante, mas, né, a Timorua não é bem mais, tem que mais, tu ir, acordo com o governo, ou acordo com a companhia, e a Balu, a Lio, a Agência, a Sira é Timorense, mesmo a Agência na Alemanha, cuidado. Tem que, ali, não há o Sire, o governo foi, mas, a inauguração do governo foi, o Sire é sempre para o Ministério, o Secretário do Estado do Sifop, sempre para o negócio estrangeiro, o boleto, se colhia o Sira é outro, para o brief embasido, para, e tem a embaixada, a Bruxelas, embaixador Camões, Jorge Camões, embaixador para a União Europeia, para o Reino da Bélgica, e acreditarmos, e a Alemanha. E, a unão em Balu, o governo, o oitavo governo, não tem a plana, o outro, o embaixador de Balu, e a Abu Dhabi, e a Catar, parece, e a Índia, mas, o oitavo, o que é da Dinan Sanulo, e o oitavo de 15 anos, o defende, a embaixada de Berlim, a primeira economia europeia, a quarta do mundo, estamos lá, a embaixada de Irânia, para oitavo, não usei, está no governo, para a embaixada, ainda nem, é bem ativo, para acolher a universidade, e, o setor privado, a juventude, portanto, mas, nem, o governo, mas, o governo, a uma posse, ao, o que era, o briefing, a embaixada, o briefing, para o ministério, ministro Fon, para, e tem, o que é, o que é, o que é, o ensa, a tu, realiza, concretiza, o programa, o salveço. Área específica, o Sira, o Serviço Mac, a nesta, a fábrica, a agricultura, no Seloctan. Além de, o Hortamos, o subdeputado Balum, a Berlim, a Alemanha, a tu, apoio à Escola Técnica Vocacional, Sira, e a Timor-Leste, a tu, a Escola Técnica Vocacional, Fatumaca, a tu, o apoio ao equipamento, a tecnologia, a tu, a desenvolve currículo, Sira, o de Bela, implementa, tu, o currículo, nação avançada, Sira, ou nação industrializada, Sira. Bem-vindo a Siménez, Gémen.